Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Seu Joaquim, eu vim aqui pra lhe pedir Sua filha em namoro Eu juro tá sendo sufoco ter que suportar Seu Joaquim, viver assim tá tão difícil Mas eu sei que isso é proibido Me diz que o Senhor vai deixar Seu Joaquim, eu vim aqui pra lhe pedir Sua filha em namoro Eu juro tá sendo sufoco ter que suportar Seu Joaquim, viver assim tá tão difícil Mas eu sei que isso é proibido Me diz que o Senhor vai deixar É o Marquinhos na voz Tiago na seda, divulgações A sensação de maldade E o Marquinhos na voz Independente de você ser chato Ou ignorante Além de ser o seu melhor amigo Eu posso ser o seu amante Mas a vontade de ficar a sério Ter um futuro contigo Cansei de lance escondido Vou pedir ao seu pai pra namorar contigo Seu Joaquim, eu vim aqui pra lhe pedir Sua filha em namoro Eu juro tá sendo sufoco ter que suportar Seu Joaquim, viver assim tá tão difícil Mas eu sei que isso é proibido Me diz que o Senhor vai deixar Seu Joaquim, eu vim aqui pra lhe pedir Sua filha em namoro Eu juro tá sendo sufoco ter que suportar Seu Joaquim, viver assim tá tão difícil Mas eu sei que isso é proibido Me diz que o Senhor vai deixar Seu Joaquim, viver assim tá tão difícil